Fazendo aqui um diagrama mostrando, né, as três fases do ciclo menstrual, pra gente ter uma visão geral. Então, tem aí a fase menstrual, que a gente chama de iradyakala, no Ayurveda. Depois a fase de pré-ovulação e ovulação, rutukala. E depois a fase pré-menstrual, rutavatekala. Isso tudo que a gente tá falando aqui, como a Milena tava apontando antes também, é importante a gente pensar que são sempre parâmetros, né. Então, parâmetros e balizas pra gente ter mais ou menos uma ideia de como é considerado um ciclo menstrual saudável, equilibrado. Então, se a gente pensa na parte da menstruação em si, né, nos dias de sangramento, a gente pensa de um a cinco dias. Se você, se o seu ciclo mensual dura um pouquinho mais, né, do que isso...